Hora do WhatsApp 9911 1443. O recado do telespectador tá ali, ó. Boa tarde especial de aniversário pra você, irmão. Ah, minha irmã aí, ó. Nosso orgulho, que Deus alargue suas fronteiras. Nosso abraço, com muito amor, Elzimar, Daniela, Ana Maira, Neviton, Samuel e Rebeca. Forever! É, a Daniela e o Neviton, a Samuel e a Rebeca estão nos Estados Unidos da América. A Ana tá aqui, né? E a Elzimar, minha irmã linda, essa aí, ó. Essa foto foi no aniversário do ano passado, lá em casa. Aí sim, hein? Ah, família marcando presença aí. Boa tarde, Nico! Nesse dia especial, não poderia deixar de registrar minha gratidão e felicidade pela oportunidade de conviver com essa pessoa tão incrível que é você. Parabéns, muitos anos de vida, Camila Oriol. Olha ela aí, ó. A única que me deu presente até agora, viu? Sabia? Você sabia? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigado, Camila! Ô, Camila, tem que renovar a nossa foto, hein? Boa tarde, Nico! Feliz aniversário! Que Deus te abençoe hoje e sempre com muita saúde. Sou sua fã. Obrigado, Neide! Amém! Tamo junto! Meu nome é Neide e moro no Granduquesa. Granduquesa, querido! Próxima! Nico! Boa tarde! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades e saúde! Todos vocês são nota mil! Olha lá eu mostrando o presente da Camila. Por que que eu tô com aquela cara de assustado ali? Hein, Jairão? Eu sou daquele jeito mesmo, né? Feliz aniversário, Nico! São os votos da família País Medeiros. Aí sim, hein? Deus abençoe! Abençoe sua vida com bênçãos e proteção de Deus. Sheila País! Beijo! Obrigado pelo carinho! É! É, tem um País aqui! Tá aqui trabalhando com a gente! Boa tarde! Tudo bem? Tudo jóia! Sou o Sarlete do Barri Pê! Meus parabéns, café com leite! Que Deus te abençoe sempre! Continue sendo esse apresentador excelente que você é! Muito obrigado, muito obrigado! Muitas felicidades e um feliz aniversário! Que Deus te abençoe! Um abraço! Seja feliz sempre, Sarlete! Aí, Jairão! A Flouca, eu sou um apresentador excelente! Você discorda, né? Concorda? Aí, meu diretor! Põe um aplauso aí, Gabigol! Nossa, Deus! Ela pegou essa foto lá no meu Instagram! Nico! Você lutou honestamente, enfrentou várias dificuldades, superou. Inúmeros obstáculos! Você jamais desistiu! E através de um percurso que nem sempre foi favorável, conseguiu conquistar o tão merecido sucesso profissional! Meus parabéns! Joana! Ah, escreveu bem aí! Essa é fera, hein? Hã? Você tá doida ou é escritora? Ah, tem mais! Ninguém mais que você merece estar vivendo esse momento! Você é um exemplo de como persistir compensa! Assim como ser competente e profissional! Saiba que admiro você em todos os aspectos da sua vida! E lhe desejo toda a felicidade do mundo! Que Deus te abençoe não só hoje, mas sempre! Feliz aniversário! Uau! Audiência, ó! Nível altíssimo, Joana! Um beijo pra você! Obrigado! Boa tarde, Nicomédias Feliz! Sou o Marinei de Pessoa, do Bairro Esperança! Estamos sempre ligados no Melhor Jornal da Hora do Almoço! Hoje quero lhe desejar mais feliz dos aniversários, né? O mais feliz dos aniversários! Que esse dia seja de muita celebração! Abraços apertados e sorrisos sinceros ao lado das pessoas que você mais ama! Feliz aniversário! Um abraço pra você e toda a sua equipe! Marinei de Alves! Uau, uai! Tá me deixando emocionado aqui, hein? Tais palavras... Dá tempo que eu tô chamando, Jairão! Fala, Nico! Boa tarde, tudo bem? Muitos anos de vida e sucesso na sua vida! Que você possa ser essa pessoa maravilhosa e humilde que você sempre foi! Cria do morro sempre! Tamo junto! Tamo junto! Valeu, Alex Barros! Aí, hoje ele pôs foto do apresentador aí, ó! Aí, ó! Essa foto foi tirada... Não, essa foto já tem uns 3, 4 anos, Jairão! É... Tava com 46 anos! Não sei se essa foto foi tirada no... Papel do cinema? Não, foi no cinema! Acho que foi lá no Galego! Acho que foi lá no Galego, no Santo Antônio! Boa tarde, meu amigo e companheiro Nico Mendes! Aqui é o Cacildo JK3! Desejo feliz aniversário e muitos anos de vida! Que o Papai do Céu mantenha você sempre essa pessoa boa, carismática e inteligente! Um abraço, seu amigo! E fica com Deus! Você anota mil! Cacildo! Obrigado, Cacildo! Tamo junto, garoto!